A OMS, Organização Mundial de Saúde, divulgou nesta terça-feira, 16 de janeiro, um novo relatório sobre as tendências mundiais do tabagismo. E os números são surpreendentes. Em 2022, um em cada cinco adultos fumava ou consumia produtos do tabaco, em comparação com um em cada três em dois mil. No documento, também consta que em até 2030, 150 países conseguirão reduzir o consumo. No meio deles está o Brasil, que já reduziu o consumo de tabaco em 35% desde 2010. Apesar disso, a OMS alerta que a indústria tabagista luta para reverter esta tendência. O mundo ainda tem hoje cerca de 1,25 bilhão de fumantes, sendo que o tabaco é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano. Entre elas, mais de 1 milhão de não fumantes, que estão expostos ao fumo passivo.